Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Ontem saiu a segunda atualização que é chamada atualização de sintonia ao vivo, tá? Que é onde a EA consegue mexer no jogo, fazer alterações no jogo Mesmo sem você precisar fazer download nenhum pra isso Então ela muda ali alguns parâmetros e sem o download a gameplay pode mudar totalmente Cara, antes desse FIFA eu sempre falei pra vocês, pra quem acompanha o canal Eu sempre falava, cara, tem um jeito da EA mexer no jogo sem atualizar, cara Porque o jogo hoje é de um jeito, amanhã é de outro Pra quem acompanha eu sempre falei isso E esse ano ela, né, resolveu abrir mais um pouquinho, mostrar um pouquinho mais disso Então ontem chegou a segunda atualização Live Tunning Que mais uma vez reafirmando pra vocês É uma atualização que chega sem a necessidade de um download Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que mudou Foram mudanças que eu não faço a mínima ideia do porquê E o pior de tudo é a gente receber uma atualização hoje, dia 24 Porque ontem já saiu a noite Há três dias do Qualify, né, rapaziada? Pra quem é pro player e vai jogar o Qualify já no sábado, no dia 27 Tem que se acostumar com essas mudanças em três dias Então às vezes o que o cara treinou ali do dia 24 pra trás, né, já não vai ser mais tão efetivo Porque ontem rolou a atualização e teve algumas mudanças Então eu vou falar pra vocês tudo que mudou aqui hoje As seguintes mudanças no jogo Live Tunning estão disponíveis agora para Playstation 4, 5, Xbox, Xbox Series X, PC e também Stadia A primeira mudança é o aumento da velocidade deslocamento da bola Pra finalização feita de dentro e um pouco de fora da área da grande penalidade Então eles aumentaram a velocidade com que a bola sai em um chute Provavelmente pra dificultar um pouco mais a defesa de alguns goleiros, né Porque mesmo de perto quando batia ali, o goleiro tava pegando muito bem, né Esse aqui, esse aumento foi no tiro de finesse Então se chegava de pertinho, se chutava de finesse, o goleiro pegava Então a EA falou, vou aumentar um pouco da velocidade da bola Pra que, né, o chute de finesse, pro cara que chuta melhor pelo menos Ou independente do cara chutar bem ou não, porque não tá falando aqui Mas aumentou a velocidade da bola quando o cara bate de finesse, que é o chute colocado Essa mudança é mais pronunciada quando se faz tiro de finesse mais perto do gol Então ali a 11,5 metros Então se você bateu de finesse a 11,5 metros Vai sair a bola mais rápido Então eu praticamente tinha parado já de chutar de finesse De dentro da área, porque o goleiro pegava tudo Então talvez agora com essa atualização melhore um pouco Então assim, essa aqui é uma mudança bem-vinda na minha opinião, tá rapaziada E aqui tá falando que os arremessos feitos em distâncias maiores A 11,6 até 19,8 metros Também terão algum aumento na velocidade de deslocamento da bola Mas em menor extensão Então talvez os chutes de finesse ali, um pouquinho mais na entrada da área Voltem a funcionar, porque antes dessa atualização número 3 O Mostovoy, que eu tenho no meu time, inclusive gostava demais dele Cravava vários gols de finesse Porque o cara chutava muito bem Depois da atualização, ele simplesmente é inútil Porque ele já não ajuda a marcar, pra quem viu no review aí Ele é muito quebra galho na marcação Mas a grande qualidade dele era a finalização de fora da área Que tinha acabado Talvez com esse buff aqui, né Com esse aumento na velocidade Jogadores que chutavam muito bem de fora da área Voltem a ser usáveis após essa atualização live turning 2 Então assim, essa mudança na minha opinião É bem-vinda rapaziada Porque traz ali um reequilíbrio Desde que não tenha sido feito apelativo demais, né Porque antes da atualização, praticamente todo mundo fazia gol Depois da atualização, ninguém mais faz Só o Salah, né Os caras que são muito bons finalizando E agora, depois dessa atualização, vamos ver como que vai ficar Eles aumentaram também ligeiramente a velocidade de deslocamento da bola Nos passes solo, né Nos passes rasteiros Às vezes eu apertava pra dar um passe e a bola ia meio lenta Então eles aumentaram ligeiramente E aqui tá o grande X da questão O que eu e provavelmente 99% do mundo que joga FIFA Não faz a ideia do porquê que a EA fez isso, cara Porque pra mim, do jeito que tá A pressão já tá um negócio assim bizarro E aí a EA falou assim Cara, eu vou bufar a pressão Parece até que era um cara comentando com outro assim, ó Um cara falou Vamos falar assim, um brasileiro foi lá e comentou no fórum da EA EA, arruma a pressão Tá muito difícil E aí o cara que faz o atendimento da EA Falou assim, arrumar a pressão Aí ele falou assim Será que tá ruim? Então beleza, vamos bufar, né Os cara falou que tá ruim, vamos aumentar a pressão Então o que que aconteceu, rapaziada? Aumentou a quantidade de tempo Que a tática do D-pad Team press está ativa De 15 pra 20 segundos Então pra quem não tá ligado o que é o D-pad É aquele comando que você faz aqui nas setinhas do controle, né Você aperta pra baixo Se eu não me engano é pro lado esquerdo a pressão, né Que você utiliza ali em alguns momentos Então antes essa pressão Esse tempo de pressão ativa Durava 15 segundos Eles aumentaram mais 5 segundos Então agora você vai ter que aguentar mais 5 segundos de pressão, meu parceiro Você vai pensar assim Nossa Algumas pessoas vão falar 5 segundos é pouco Ah, é pouco mesmo 15 segundos já era uma tristeza 20 segundos vai ser uma eternidade 20 segundos que vai aparecer uma hora, véi É complicado E aqui, ó Os 20 segundos só são contados Quando a equipe que está usando o Team Press Não tem aposta de bola E aí, tem a outra grande questão Diminuiu o tempo de espera da tática do D-pad Team Press De 120 segundos para 100 segundos Então antes, rapaziada Você fazia ali o Team Press, né Ao pressionar Pra você fazer de novo Você tinha que esperar 2 minutos, né 120 segundos Agora, pra você utilizar de novo Você tem que esperar 100 segundos, né 1 minuto e 40 Então, o que significa que o cara vai poder pressionar um pouco mais Até que esse aumento aqui Dá pra entender Porque, tipo assim, 2 minutos É um tempo significante, né, mano É um tempo legal ali Até que dá pra entender esse aqui Mas esse aqui, mano De aumentar de 15 pra 20 Na verdade, nenhum dos dois faz sentido, né Do jeito que estava, estava bom Talvez tivesse até que nerfar Mas, é complicado isso aqui Sem falar que naquela pressão mesmo A pressão constante O negócio é bizarro, velho Então eu não faço a mínima ideia Do porquê que a EA fez isso, cara Porque eu acho que ninguém chegou nela E falou assim A EAzinha É, a pressão lá não está funcionando não, cara O que você acha da gente dar uma melhorada? Eu tenho certeza que ninguém falou isso, tá? E aqui está falando aqui, ó Explicando o que é o Live Tuning, né O Live Tuning nos permite lançar algumas mudanças Sem exigir uma atualização completa do título E isso pode nos permitir fazer mudanças De afinação mais rápidas E com mais frequência Enquanto trabalhamos no equilíbrio do jogo Para garantir que essa alteração foi aplicada Desligue e reinicie o FIFA 22 Quando vir essa mensagem no jogo Que chegou a mensagem em dia Então obrigado a todos pelo feedback Eu quero saber quem Eu quero saber quem, é sério Deu esse feedback Falou com a EA e a EA Põe uma pressão no jogo lá, velho Que o negócio lá não está pressionando o suficiente Não Porque todo mundo joga com a altura do time 90 O time já joga avançado Já pressiona por si só Aí o cara vai e coloca pressão Após a perda da posse Que o negócio já dá uma pressão embrasada Aí quando você está com a bola O cara fica fazendo linha de impedimento E avançando o time feito louco Apertando para baixo, para baixo, para baixo Para baixo na seta E o time vai avançando E assim, para mim Esse negócio aqui só contribui Para ficar cada vez mais chato o jogo Então assim, rapaziada Eu noto que sempre que tem alguma atualização Seja de live, Tani Ou seja uma atualização que você precisa fazer o download Muda alguma coisa no jogo Essa última atualização mesmo Parece que largou de ser FIFA 22 E começou a ser Fórmula 1 2022 Porque os caras correm que não param mais de correr E aí o negócio é doido Então assim, deixa nos comentários Se vocês notaram alguma diferença muito significativa Que funcionava ou que não funcionava antes da atualização E depois desse live Tani Aqui mudou totalmente, tá? Eu ainda não joguei depois do live Tani Vou jogar e se por acaso eu notar alguma coisa muito bizarra Ou muito diferente Eu trago em vídeo para vocês Não esquece de compartilhar esse vídeo Com aquele seu amigo que joga FIFA Para ele ficar por dentro dessas mudanças Se inscrever aqui no canal E também ativar o sininho E é isso Tamo junto Queira abraço É nóis E eu fui E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho